Música Olá, está no ar o Câmera Aberta. Hoje a vez de Leila Ferreira na entrevista especial. Veja também o trabalho dos pilotos, profissão de risco que exige conhecimento e responsabilidade. Não saia daí! Ela é escritora, jornalista e está acostumada a fazer entrevistas. Conheça a trajetória de quem saiu das telas e se tornou palestrante agora na entrevista especial. A entrevista especial de hoje é como a das mais brilhantes jornalistas do país. Leila Ferreira. Música Leila, olá! Olá! Muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço essa visita. Leila, eu queria começar perguntando um pouco sobre sua personalidade e sua profissão. Você acha que o jornalismo surgiu com interesse e vontade e o gosto de conversar com as pessoas? Eu acho. Eu acho que... Eu sempre gostei de conversar, mas, acima de tudo, eu sempre gostei das palavras, eu sempre gostei da linguagem. Antes de fazer jornalismo, eu fiz letras justamente por essa atração pelo mundo das palavras. E aí fui ser professora de português, mas eu descobri que eu queria linguagem não como um objeto de estudo e de ensinamento. Eu queria linguagem como um instrumento. E aí que é a coisa de conversar com as pessoas, de ouvir histórias e contar histórias, né? A gente falou das conversas, você cita também uma experiência que você teve à beira do fogão a lenha na sua casa em Araxá, na época de infância. Conta um pouco pra gente desse histórico, desse ambiente. É, eu acho que, na verdade, o jornalismo, de alguma forma, já acontecia na minha casa em Araxá. Tanto que, de seis filhos, três são jornalistas, né? Eu tenho dois irmãos jornalistas, quatro sobrinhos jornalistas. Então, eu acho que a vocação jornalística foi sendo preparada ali naquele fogão. Porque a minha mãe era professora de português, uma pessoa muito querida, e as pessoas se juntavam na nossa casa em Araxá. Iam todas pra nossa cozinha, do lado de um fogão de lenha vermelho. E ali eu via as palavras se desdobrando e a comunicação acontecendo, né? As pessoas se entendendo, se amparando, se ouvindo. E a minha mãe escrevia no jornal de Araxá, meu pai escrevia, meu irmão escrevia, dois irmãos tinham um programa na rádio em Araxá. Então, as conversas aconteciam fora e dentro de casa e sempre as palavras. Eu falo que a gente cresceu ali no calor daquele fogão de lenha e a sombra das palavras, né? Como surgiu a TV na sua carreira? A TV foi por acaso. Eu nunca pensei em fazer televisão. Eu fui, eu estudei jornalismo, sempre pensando em trabalhar com imprensa escrita. Não me via jamais fazendo televisão. Aliás, nem hábito de assistir televisão eu tinha. Sempre com livros, livros. E televisão, pra mim, era uma coisa completamente esquecida. E aí, quando eu me formei aqui em Belo Horizonte, eu fui pra Brasília, trabalhei no caderno de cultura do Correio Brasiliense. Eu trabalhava lá. E eu tenho um primo, Toninho Drummond, que foi encarregado de implantar a TV Bandeirantes em Brasília. Hoje ele é diretor da Globo de Brasília. E o Toninho sempre brincava, que ele via meus textos nos jornais e achava que meus textos tinham cara de televisão. E que meu jeito de conversar era um jeito de televisão. Quando ele implantou a Bandeirantes, ele meio que me obrigou a fazer um teste. Eu fui pra não fazer uma desfeita com ele, como a gente diz em Minas. E acabei ficando, deixando o jornal e me apaixonando pela televisão. E, primeiro, a reportagem de TV. Fui repórter da Globo. Passei um tempo pela TV Alterosa. Mas o programa Leile Entrevista, que ficou no ar dez anos. Oito pela Rede Minas e dois pela Alterosa. Esse é que me fez mergulhar mesmo nesse mundo das palavras que eu queria. Porque a reportagem de rua é muito acelerada. Você tem que ser uma pessoa muito segura, muito decidida. E eu sou medrosa, eu sou insegura. E muito mole, muito sentimental. Então, eu acho que as entrevistas me permitiram essa conversa que veio da cozinha. Que é uma conversa mais pausada, com mais sentimento, com mais dúvidas. Uma conversa que incorpora os erros, as inseguranças. Então, eu acho que o meu encontro verdadeiro com o jornalismo foi em forma de entrevista. E eu estou falando, foi no passado, uma coisa que eu falei e imediatamente me arrependi. Porque eu estou numa pausa dessa atividade. Eu deixei tudo três anos atrás. E deixei meu programa de TV, deixei Belo Horizonte, fui cuidar da minha mãe, Araxá. E ela morreu há pouco tempo, com 92 anos. E eu voltei para Belo Horizonte e ainda não me decidi a voltar para a TV. Até teve uns ensaios nesse sentido, mas eu acho que ainda não é hora. Então, eu estou falando que eu fui uma entrevistadora, mas se Deus quiser, voltarei a ser. Porque eu amo entrevistar. E foram assim, dez anos de programa, mais de 1.600 entrevistas. Que experiência disso tudo você leva? Uma lição? Nossa, eu acho que, é... Eu nem consigo separar uma lição, porque eu falo que minha grande faculdade foram essas 1.600 entrevistas. O que a gente aprende nesse contato com o ser humano, né? Mas talvez a grande lição é o quanto o ser humano se parece, né? Então, eu entrevistei a rainha da Suécia, num palácio de 608 cômodos. E aí, depois eu entrevistei a Saluísa, benzedeira do Vale do Jequitinhonha, num barraco. Como as duas se pareciam? Duas rainhas, duas mulheres dignas, boas. Com uma elegância de viver, aquela benzedeira de Araçuaí. Que elegância pra se colocar nesse mundo. Que grandeza de alma, né? E a rainha Silvia, uma simplicidade, uma gentileza, um calor humano. Então, assim, e ao mesmo tempo você vai ouvindo as histórias de perda, de dor, as alegrias, os medos, as inseguranças, né? Então, eu acho assim que o parentesco entre as pessoas é muito grande. E isso é muito interessante, você constatar isso. Porque a gente tem tanto preconceito, tanta visão superficial, né? E eu acho que a entrevista te põe muito em contato com a essência humana. Dentro dessa história dos seus livros, o livro A Arte de Ser Leve. O que é ser leve pra você? Ser leve pra mim é você ter a capacidade de diminuir o desgaste do cotidiano. E acima de tudo, de não ser um peso pras pessoas que convivem com você. Tem um casal de portugueses que eu entrevistei pro meu livro, que eu acho que eles usam um verbo muito interessante, que a editora não me deixou usar no livro, porque diz que não existe a palavra em português. Mas é justamente porque não existe que eu acho legal. Eles falam que a gente tem que aprender a desdramatizar a vida. Nem tudo na vida é drama. A vida tem problemas imensos, desgastes diários, desafios, obstáculos. Mas eu acho que a gente tem que aprender a dar um desconto. A gente não pode transformar em drama o que é só um problema, nem transformar em problema o que é só um contratempo. E eu acho que a gente tem vivido de uma forma muito pesada. É um excesso de estresse, de impaciência, de intolerante. Então a leveza eu acho que é a capacidade de lidar com os problemas da vida, que são inevitáveis, com um pouco menos de desgaste. Pra nós e principalmente pra quem é obrigado a conviver conosco. É jamais abrir mão da gentileza, do senso de humor. Como que eu alcanço essa leveza? Primeiro lugar, gentileza. A pessoa gentil, delicada, que respeita os outros, ela já tem meio caminho andado. Uma vez perguntaram pro Aldous Huxley, escritor, pouco antes dele morrer, na Universidade de Cambridge, qual que ele achava que era a técnica mais eficaz pra gente viver bem. Ele falou, olha, eu fico até com vergonha de dizer, porque é tão simples, mas minha resposta é, seja um pouco mais gentil. Então eu acho que a gentileza tira o peso das relações humanas, de alguma forma. Senso de humor ou bom humor. Pessoas azedas, amargas, inviabilizam o cotidiano, delas e das outras pessoas. E tentar desacelerar, que não é fácil, porque nós estamos viciados na prece. Tentar descomplicar um pouco, consumir um pouco menos, correr um pouco menos, cobrar um pouco menos de si próprio e dos outros. Nada disso é fácil. Eu falo que eu escrevi o livro não é pra ensinar ninguém a ser leve, porque eu não sou, definitivamente. Mas eu acho que a gente tem que tentar aprender, porque poucas coisas na vida valem tanto a pena, eu acho, quanto a capacidade de ser leve. Muito obrigada por receber a gente, foi um prazer, uma honra conversar com você. Eu que agradeço, de coração. E muitas alegrias pra você, no seu caminho de jornalismo. Na próxima reportagem, vamos mostrar o trabalho dos pilotos. Saiba as diferenças entre comandar um avião e um helicóptero. Veja também os diferentes ramos existentes na aviação. Então, se você quer atuar nessa área, saiba o que é preciso fazer. Um mercado que evolui em ritmo acelerado. De acordo com a ANAC e a Agência Nacional da Aviação Civil, o setor de pilotagem no país cresceu quase 200% na última década. Pra quem sonha em entrar no ramo, os especialistas garantem. A hora é agora. É um mercado que tá crescendo, tá aquecido, em função de Copa do Mundo, plataforma, em relação ao pré-sal, a Olimpíadas. Olhando lá de baixo, pode parecer fácil. Aqui dentro do alto, que se nota que um piloto precisa ter tranquilidade, concentração, responsabilidade e conhecimento para pilotar um helicóptero. A primeira dúvida é sobre o que pilotar, avião ou helicóptero? O voo de um helicóptero é um voo mais sensível. A pilotagem é uma pilotagem mais sensível do que a de um avião. Eu tive a experiência de voar avião por algumas vezes e percebi que o avião é um voo que a gente chama aí na teoria de uma aeronave estaticamente, dinamicamente estável. O helicóptero, isso não é 100% comprovado, apesar de terem teorias que digam que ele também é estável. Mas na prática é uma aeronave que a amplitude de comando e a sensibilidade ao movimento é muito maior do que no avião. No helicóptero você tem uma liberdade maior, você tem uma facilidade maior, você sai de um local que não é um aeroporto, você não precisa de uma pista para correr, nem para decolar, nem para pousar. Então você tem uma versatilidade, uma simplicidade na operação muito maior. O comandante que o diga. Nesse voo eu tenho que me preocupar com várias coisas aqui. Eu estou sempre olhando os parâmetros do motor da aeronave, estou atento a qualquer vibração ou qualquer atitude anormal da aeronave e estou mantendo o voo sempre sob um corredor largo, uma avenida larga, um rio, alguma coisa que me permita um pouso de emergência aqui a qualquer momento. Do alto a paisagem encanta, mas é preciso manter a atenção. O mais importante para o voo é a segurança. Tudo que vier depois foi lucro. Se você conseguiu fazer um voo suave, se você conseguiu chegar na hora, se não teve vento, se não teve turbulência, isso aí foi lucro de você ter conseguido fazer um voo com segurança. O primeiro passo para ser um piloto é matricular-se em um curso de 3 meses e meio registrado pela ANAC e ser aprovado em exame com mínimo de 70%. Em seguida, o aluno passa por aulas práticas, com 40 horas de pilotagem e só então pode ser um piloto privado. Para ser um piloto comercial, é preciso passar por outra fase. O candidato presta novo exame e voa até 150 horas. O custo total do curso, nesse caso, chega a 30 mil reais. Outro requisito também é importante. Só pode ser aviador com 18 anos. Então você começa a fazer a fase teórica com 17 anos, começa a voar, mas só pode receber a sua habilitação de piloto privado só quando completar 18 anos. Agora, para frente, não tem limite. Uma opção para aumentar as possibilidades de trabalho e ir além da pilotagem é o curso de ciências aeronáuticas. O objetivo é preparar profissionais para a área administrativa, seja de empresa aérea, empresas de manutenção, particularmente também tem um curso voltado só para manutenção aqui, que é o curso superior de tecnologia em manutenção de aeronaves e também na área aeroportuária. Mas o terapeuta, Mauro decidiu investir numa nova carreira. Ainda fazendo o curso teórico, realizou o sonho de infância. Voou pela primeira vez como passageiro. A aviação é uma paixão que você nasce com ela e essa paixão se renova a cada vez que você ouve essa turbina ligada, sente essa vibração e essa vontade de liberdade, de você poder ver além. Um sonho que ainda pode render uma boa grana. O mercado do Belo Horizonte hoje, proporcionalmente, é o que mais cresce no Brasil. Nós temos aí, pelo número de aeronaves que temos e a proporção que está crescendo, Rio e São Paulo já estão dando uma estabilizada e aqui agora está começando a descobrir, o mercado está começando a descobrir os helicópteros aqui. Os empresários e as empresas estão começando a entender a realidade e a necessidade de se operar um aeronave. Câmera aberta está no fim. Acompanhe a nossa programação pelo site ufmg.br.tv, pelo Twitter que aparece aí na sua tela ou pelo facebook.com.br.tv. Eu volto na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus